Música Mais ou menos há uns 6 anos, a gente procurou, eu e o Walter Salles, a gente procurou o Popó com o desejo de fazer um longa-metragem para o Walter Salles dirigir. Pega leve, né? Para com isso, Popó. Aí a gente, na hora que a gente fez, pegou a história e colocou em escaleta, em oito roteiros, em falar, obviamente que o formato para contar essa história é em oito episódios. Isso para contar a história é só do primeiro título mundial, né? Ação! A série precisa de, pela intensidade das cenas, pela estrutura dramatúrgica que ela tinha, ela precisava ter dois diretores que entendessem o cinema da mesma forma. A gente queria fazer uma série de televisão de oito capítulos que fosse eminentemente cinematográfica. Se a gente vai fazer uma série, o único sentido, meu, seu, da gente se envolver numa série, é tentar fazer algo de um nível que talvez nunca tenha sido feito no Brasil. Então, desde sempre, essa foi a proposta nossa, a gente tentar fazer uma série, um tempo de série, mas com a qualidade de um longa-metragem, um longa-metragem do Walter. Então, a gente não abriu mão de nada. E a gente decidiu que não ia ser cada diretor com um episódio, a gente, todos os episódios são dirigidos pelos dois. A gente começou filmando junto as cenas de lutas de boxe. Eu consigo compreender e, muitas vezes, aceitar determinadas limitações muito mais facilmente do que o Sérgio. O Sérgio está sempre disposto e batalhando para fazer com que as coisas cheguem, pelo menos, um passo além do que foi programado. Então, é um sujeito extremamente perfeccionista, o que é muito bom para um produto como esse. É um prazer enorme convidar vocês a verem a série Os Irmãos Freitas aqui no Canal Space.